de prêmios. Olha só, eu com a cartela novinha na minha mão. Lembrar pra você que além das 5 chances diárias, com essa nova cartela aqui, você tem direito também a extra com a raspadinha. Nesse canto aqui, raspou, ganhou. Agora, essa cartela que você tá vendo, tá vendo aqui na minha mão e tá vendo aqui na tela. Pra você fazer a sua assinatura, é muito fácil. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado ou então por esse QR Code que tá aqui no canto da tela. Aí você paga aquela taxinha de 4 reais e 90 centavos e pronto. A sua assinatura fica valendo por 7 dias. E tem os sorteios diários aqui na... E tem a chance extra na raspadinha. São 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, moto toda semana. E aí eu te pergunto, tá esperando o quê? Faça agora mesmo a sua assinatura no Nordestão de Prêmios. Acredite na sua sorte. Mas aí tem que ajudar, né? Tem que fazer a sua assinatura. Você que tá aí em casa e tá precisando fazer uma renda extra, o Nordestão também tem uma oportunidade pra você. Nós estamos com vaga pra revendedores em Jaguaribe, Distrito Mecânico, Rangel, Roger e Bairro dos Novaes aqui na capital. Quem ficou interessado fala com o Neto pelo WhatsApp que tá aí na tela, 988-53-5760. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho na volta. A gente fala sobre a enfermaria do Hospital Arlinda Marques, que precisou ser interdita.